Depois de dois anos sem o tradicional desfile cívico e militar, Três Lagoas voltou a realizar. Na manhã desta quarta-feira, feriado nacional, centenas de Três Lagoenses foram então ao centro da cidade para prestigiar. Acompanhe na reportagem de Tatsimo. 7 de setembro, dia da independência do Brasil e neste ano, comemorado seguindo a tradição, com desfile cívico e militar, hasteamento da bandeira e uma série de celebrações que valorizam a pátria. A concentração ocorreu em frente à Praça Senador Ramstebit, no centro de Três Lagoas. Dia de festa para os brasileiros, como resume, o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, o comandante-tenente-coronel Fábio de Assis. Com certeza é uma emoção muito grande, é uma data festiva do nosso Brasil e as instituições aqui, abrilhantando todo esse evento, é muito gratificante. Ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e nós, o Corpo de Bombeiros Militar, aqui, é uma grande satisfação. O comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, o capitão José Antônio Pereira Machado, destaca que 7 de setembro é sinônimo de orgulho para todos nós brasileiros. É uma data bastante importante, afinal, comemoramos 200 anos da independência do Brasil e nós, hoje, acordamos com bastante orgulho, bastante motivados para vir aqui demonstrar o amor à pátria, demonstrar a nossa motivação como integrantes do Exército Brasileiro, como brasileiros. Viemos aqui demonstrar isso na cidade de Três Lagoas, por meio do desfile cívico-militar. Neste ano, é comemorado o Bicentenário da Independência do Brasil. Os três laguenses estavam com saudade de uma comemoração que segue a tradição com o desfile na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Mais de mil pessoas pularam cedo da cama para prestigiar o desfile. Com certeza, eu acho muito importante a gente trazer elas para participar desse momento. Acho que são poucas as cidades que prestigiam a população dessa forma e poder mostrar um pouquinho para elas e contar um pouquinho da história, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, acho muito importante. Acho que vale a pena pular cedo da cama, sim. Ensinar elas a amar o nosso Brasil e contemplar a nossa história. Trazer a tradição de levantar cedo e prestar essa homenagem para o Brasil no 7 de setembro. É que em 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, não houve o tradicional desfile cívico. Em 2021, a data não passou em branco, só que houve uma série de medidas restritivas e o distanciamento social. Este ano, a população lotou os dois lados da Avenida Antônio Trajano dos Santos em Três Lagoas. Todos os anos, como sempre, sentimos falta de ficar dois anos sem prestigiar, né? Agora que retomou, a senhora vem. Graças a Deus, né, que a gente pode estar todo mundo aqui, né? Na verdade, que a gente perdeu muitas pessoas, né? Mas a gente agradece por quem pode estar aqui hoje. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem que resgatar essas datas comemorativas, né? Não só 7 de setembro, como dizemos, dia do índio, dia do... né? Essas datas comemorativas tem que voltar, principalmente dentro das escolas. Vamos lá. Vamos lá.